Olha, com o intuito de chamar a atenção dos doadores de sangue nesse período carnavalesco, o Hemocentro de Campina Grande lançou a campanha Antes de Cair na Folia, Dois Sangue com Alegria, com o objetivo de garantir o estoque durante as festividades. Gustavo Carneiro conta mais pra gente. Pois é, pessoal, o carnaval está se aproximando e o Hemocentro aqui de Campina Grande está lançando uma campanha importante até para evitar que falte sangue aqui na entidade. É a campanha Antes de Cair na Folia, Dois Sangue com Alegria. Eu estou aqui com a Larissa Nogueira, ela é coordenadora do setor de coleta, vai bater um papo com a gente sobre o assunto. Larissa, então é importante estar divulgando essa campanha, até porque pode acontecer de faltar sangue aqui? É verdade, é importante essa campanha porque a gente está se preparando para o que está por vir, né? A gente está no final de semana que antecede aí o carnaval, muitas pessoas já estão se ausentando, né? E essas pessoas são os doadores. E a gente percebe que é nesse período que começa a aumentar a demanda de pessoas que precisam nos hospitais, por acidente ou alguma situação desse tipo. Então a gente está se precavendo, se antevendo, no sentido de estar com o estoque estabelecido e reabastecido para poder comportar essa demanda. Agora, qual é o tipo de sangue que é uma situação um pouco mais crítica? Na verdade, os tipos de sangue mais difíceis são os negativos, inclusive o AB positivo, que a gente tem uma demanda menor. Não desmerecendo os outros, né? Mas essa é uma demanda mais difícil de se ter em estoque. Sem contar também que Capina Grande abrange todo o interior do estado, são várias cidades que precisam daqui, né? Exatamente. Mais um motivo para a gente estar com esse estoque abastecido para poder comportar essa demanda. Agora, com relação a doadores por mês, vocês têm mais ou menos uma média de quantos estão conseguindo doar? Olha, na verdade, a gente tem uma média de 60 a 80 por dia, né? Então essa é uma média que a gente vem tendo, que é considerada boa, mas que a gente pode melhorar. Então quem estiver acompanhando a gente, quiser ser um doador, como fazer? Então, quem estiver acompanhando a gente, seja doador, seja aquela pessoa que nunca doou, reflita, tente vir doar sangue, é um ato muito simples, é um procedimento rápido, né? E aí, para ser doador, você precisa ter acima de 18 anos, se estiver abaixo disso, precisa estar acompanhado com alguém responsável, precisa ter acima de 51 quilos, precisa gozar de uma boa saúde, ter dormido pelo menos 6 a 8 horas na noite anterior e precisa estar bem. Então ele vem aqui, ele passa por uma triagem, né? Com um médico ou com um enfermeiro, um profissional do nível superior. E aí, a partir desse momento que é feita a entrevista, ele vai ser apto ou não para doar sangue. Só lembrando que isso é uma campanha que está antecedendo o carnaval, mas durante todo o ano, vocês estão, logicamente, recebendo. É, exatamente. A gente recebe todo o tempo. A gente funciona de segunda a sexta, de 7 às 6 horas da noite e aos sábados, de 7 às 12 horas da manhã. Tá ok. Muito obrigado, então, pelo bate-papo. Então tá aí, uma oportunidade para você que queira ajudar doando o seu sangue, venha aqui no Hemocentro, pertinho da rodoviária de Campina Grande e faça esse gesto que muita gente pode precisar. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Carneiro.